E já estamos de volta agora no segundo bloco do Dr. Entrevista. Hoje nós estamos recebendo o pianista amazonense Marcos Leite e o flautista fluminense Francisco Manuel. Eles estão conversando com a gente um pouquinho sobre a história da música na vida de vocês. E eles se apresentaram no Casarão sexta-feira passada. Aliás, antes da gente continuar conversando, eu vou pedir para os meninos da edição colocarem, por favor, um trechinho do recital de vocês no Casarão das Artes na sexta-feira para você que não viu ou que esteve no Casarão e também já conferiu, aproveitar e conferir de novo. Só um minuto. Abertura Viu, gente? Quem não conferiu, agora pode ter esse gostinho de ver como é que foi no Casarão das Artes o recital tão bacana que esses dois apresentaram para nós aqui em Caratinga. E a gente no primeiro bloco estava falando da história de vocês. Francisco, me conta como é que foi a história, a sua história na música, como é que começou esse desejo, essa vontade de estudar música. Bom, quando a gente tem que fazer as provas que o professor Marcos Leite vai nos aplicar, entende? Só que as provas dele não é, a prova dele no palco. É uma das exigências dele. É a principal. É a principal. É a prova de fogo, né? Como eu falei, do estágio, né? É um grande estágio para o músico amadurecer. E o segundo, né? Sempre a casa está cheia. E terceiro, são teatros de... De peso. De peso. Por exemplo, o governador Valadares estava cheio, estava lotado. O próprio Francisco atuou no teatro municipal de Niterói, na terra dele. Também. Que é a maior casa de espetáculo de Niterói. E deve ser um sonho poder voltar para casa, né? É um peso. É um peso atuar num teatro daquele. Como é um peso atuar num teatro Amazonas e Marcos. E isso, isso são provas de fogo. A gente, no caso, a gente é avaliado. A gente, poxa, tem que melhorar aqui, vai melhorar aqui. O nervosismo realmente sempre, 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 ele sobe no vermelho. Agora está diminuindo. Agora está diminuindo. Está praticando bastante, né? Isso, eu falo assim, para todos os músicos que começam, isso você vai ter que passar. Temos que passar. E eu acho que isso é uma maneira de você cada vez aperfeiçoar mais, né? E a vantagem também dessa prova, entre aspas, que é filmado. É, então você pode depois conferir as coisas que você fez de certo e de errado. Exatamente. Mas você começou novo também e com piano? Não, eu, na minha história foi o seguinte. Eu tive, o primeiro instrumento foi a flauta, né? E depois me tiraram. Entendeu? Depois eu só fui estudar lá com 20 anos depois. Nossa! É, parente é dor de dente. Sem entrar em maiores detalhes, parente é dor de dente. Aliás, eu depois queria dar um recado, falar sobre esse assunto. E aí o que aconteceu? Eu, depois, eu voltei, eu fui resgatar, eu fui trazido, trazido do, 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 para estudar. Mas que, se não, minha vida se passaria em branco. É, aquela sensação de, eu não fiz o que eu tinha que fazer aqui, né? Se eu não conhecesse o professor, minha vida se passaria em branco. E como que foi esse encontro de vocês, o convite dele, não sei se foi um convite, para participar, fazer essas participações nesses recitais que vocês já fizeram? É, porque eu melhorei, eu estudei com o professor Wilson Simonal e ficou muito bom. É, o que acontece, o caso do Francisco se assemelha ao meu, do problema da incompetência. Ele pegou uma professorazinha nota zero, sabe, no conservatório de música de Niterói, que não ensinava porcaria nenhuma. E, desculpa a franqueza, mas comigo não tem duas palavras, não viu? E aí, eu achei aquilo um absurdo, eu não estava vendo resultados. Então, eu achei que ele deveria pegar o Simonal, eu falei, fiz contato com o Wilson Simonal. E aí, o Francisco também entrou em contato e marcaram aula. E aí, agora estamos vendo. E tudo deu certo, né? O resultado, o Simonal ensinou os pulos do gato, as técnicas corretas, principalmente pegar as notas agudas na flauta, que é uma coisa que ele estava com dificuldade de fazer, e que a outra professorazinha de meia pataca, não estava, sabe, se dando ao luxo de ensinar. De ensinar. E você como professor? Você começou também muito novo como professor, né? É, eu comecei a ensinar com 16 anos, né? Eu tenho quase 30 anos de magistério, tenho 32 de pianista. E ano que vem faço 30 de magistério. Quase junto, né? Uma história caminhando para a outra. Exatamente, eu comecei a ensinar aos 16 anos. Com 19 anos, a minha professora Margarida Valente, assim, do nada, me convidou para eu ser professor assistente. Eu trabalhei com ela durante 3 anos como professor assistente. Nossa, muito tempo, né? De trabalho já como professor. Foi uma grande, também, foi um estágio, como eu falo. Foi um grande estágio que eu fiz junto com ela. Eu aperfeiçoei a minha metodologia, logicamente. Depois, como eu não tenho, eu não sou papagaio de ninguém, mesmo tendo grandidão. Segui o seu rumo. Lógico. Aí eu decidi mudar a minha metodologia, inclusive, dos exercícios preliminares que estávamos comentando em off, do que o Francisco estava falando. Eu faço isso porque eu me preocupo com a saúde do músico, do futuro músico. É importante, realmente. Porque enquanto o neguinho fica se matando de estudar aí 12 horas por dia, porque é isso que os europeus e os americanos mandam, depois me aparecem pessoas com 20 anos, entende, com até menos de 20 anos, se queixando de tendinite na mão. E é como, a gente estava conversando, não é, Francisco? É como um atleta. Ele tem que se preparar. O músico tem que ser tratado como um atleta. É, tem que se preparar. Quando os professores, cabeças ocas universitários, puserem isso na cabeça, aí eles vão entender isso. Porque a maioria não entende isso. E dieta. É, alimentação, lógico. Dieta é uma coisa super essencial. Já inclui. É, é todo o cuidado que você tem que ter com o corpo, né? O exercício físico, uma boa alimentação, para você ter condições de fazer bem aquilo que você está a fazer. Exatamente. O Marcos já gosta de fazer mergulho. Ah, é? Eu faço mergulho e faço caminhada. Caminhada é o exercício essencial. É essencial, é verdade. Eu gosto de mergulho também. Marcos, a gente estava falando no primeiro bloco que você tocou pela primeira vez, lá no Amazonas, no teatro, né? Eu comecei, o primeiro concerto que eu dei foi no Rio de Janeiro, com 14 anos. Mas o que me deu a maturidade e a cancha, mesmo como músico, foi no Teatro Amazonas. E como que foi voltar depois, no seu primeiro momento lá de volta, já depois de tanto tempo no Rio de Janeiro? Sim, inclusive foi interessante esse concerto, porque tudo foi organizado da noite para o dia. Nossa! Na época, o governador era o Gilberto Mestrinho. O Mestrinho, ele estava viajando. E quem estava como governador em exercício era o Manuel Ribeiro. E devo aqui mencionar o nome dele, porque eu nunca vou me esquecer a maneira de como eu fui tratado por ele. O teatro estava em obras. Nossa! Ele mandou parar tudo para o concerto ser realizado. Que bom! Porque ele se organizou para aquilo, para aquilo acontecer. Se fosse no Rio de Janeiro da vida, eu não ia ter essa oportunidade. Eu ia ficar catimbando. Quanto tempo, por exemplo, a Sala Sile Meirelles, onde eu atuei também, eu dei um concerto lá, em 96, eu fiz um recital lá. Quanto tempo que a Sala Sile Meirelles está em obras? Já trocou de governador, inclusive. Porque a Sala Sile Meirelles pertence ao Estado. E ela se mantém em obras. E quem está cuidando dessas obras? São as empresas privadas. São os BNDES da vida, etc. Que estão patrocinando e pagando isso. Quanto tempo? Bota tempo nisso. E ficam catimbando, empurrando com a barriga. Doa quem doer e eu falo mesmo. Não tenho medo de vocês, cariotas. E bom que isso vai para o YouTube, porque vocês vão saber o que eu penso. Marcos, mas lá no Teatro Amazonas, depois você teve a oportunidade de voltar? Ou foi essa vez? Sim, voltei em 2012. Inclusive, Francisco viajou comigo, não, para atuar. Ele é um excelente camaraman. Teve a oportunidade de conhecer. Um excelente camaraman. Ele viajou, ele filmou o concerto. E eu espero brevemente, quando eu retornar a Manaus. Levá-lo também. E aí vai se apresentar como músico. Com certeza. Francisco, eu quero escutar um pouquinho você tocando. O piano é mais difícil de trazer para o programa, né? Ah não, eu tenho um piano digital aí, que eu mexei no Casarão das Artes. Ah, mas a gente vai acompanhar os trechinhos do recital na entrevista. Mas a flauta é possível. Eu vou tocar Alberto Nucuruceno, né? Précio. Ok. Muito obrigada. Realmente é muito bonito. E você que continuou com a gente, por favor, continue mais no terceiro bloco. Porque no terceiro bloco a gente vai ver mais um trechinho do recital no Casarão das Artes. E conversar mais um pouco com esses músicos que estão aqui agraciando o nosso Docto Entrevista. E conversar mais um pouco. ...